Quem se atreve A sequestrar minha destreza Trazer minha lua, mil estrelas E os meus beijos despertar Quem se atreve A despertar os meus desejos A sufocar-me com teus beijos Me pegar com braços fortes E levar-me pra dançar Um pedaço de esperança Não me canso de esperar E se o imperfeito um dia chega E me faz prisioneira Uma noite de estrelas Eu tenho tanto amor para dar Mostra-nos de sua altura a ponto Pois está com ela Mas sei que não és dela Pois o verdadeiro amor Sempre volta E eu ainda te espero Quem pretende A ganhar todo o meu carinho Andar pra sempre em meu caminho E se perder de tanto amar Ai, quem me tenta Quem me encha de alegria Que se entregue noite e dia E não me deixe solitária Sem seus beijos Sem amar Por esse homem Não me canso Não me canso De esperar Esse me perfeito um dia chega E me faz prisioneira Uma noite de estrelas Eu tenho tanto amor para dar Mas por esse sonho Dura pouco Pois está com ela Mas sei que não és dela Pois o verdadeiro amor Sempre volta Banda Larde, pessoal Ê, 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 ê ê, 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 ê Bastos e sonham Dura pouco Hoje estragam ela, mas sei que não é estelar Pois o verdadeiro amor sempre muda O perfeito, onde estás? Eu tenho certeza Esse homem de querer está perdido, escondido